Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias Os problemas no trânsito de Belém para estacionar o veículo Caritas Arquidiocesana realiza cerimônia de inauguração do projeto sanitário ecológico seco Exposição fotográfica em Belém mostra o dia a dia de pessoas com síndrome de Down A programação é em homenagem a São José E o nosso bate-papo musical é com os músicos Renato Torres e Carol Magno Hoje é sexta-feira, 18 de março, o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema que se agrava com o tempo Estacionar no centro da cidade A falta de vagas é frequente Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema No centro da cidade, vagas ocupadas A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair É difícil, acho que a frota de Belém aumentou E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém Seu Antônio é motorista E todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar O jeito é esperar no carro É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar A falta de locais para estacionar em Belém é um problema Para quem precisa vir ao centro da capital paraense Encontrar uma vaga é quase um desafio A solução é chegar cedo Mas 7,6 A 15,8 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço Aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal 15,8 não encontra mais vaga A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém Que supera o número de 356 mil Mas também existem outros fatores Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande E além disso vem veículos de outros municípios da região metropolitana Que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio Uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã Estaciona seu veículo e só sai às 18 horas Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones A estação é proibida A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública Em área pública Seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada Nós temos o telefone 118 Que hoje é disponível à população Qualquer evento irregular que ele observe Como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via Com características de abandono Objetos que normalmente empresas que não tem vagas suficientes para os seus clientes Colocam na via Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras Blocos de concreto, vários objetos Eles podem fazer a denúncia para esse número E a viatura que estiver mais próxima para o local Será deslocada para desobstruir a via Para mudar essa realidade, essa engenheira civil Aponta algumas possíveis soluções Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas Porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento Um número maior de motoristas vão poder estacionar A partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas E você dotar a cidade também de espaços de garagens Que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema Podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem E ainda falando sobre as dificuldades de estacionamento Em Belém as reclamações sobre os preços elevados E as taxas abusivas dos espaços privados para estacionar Têm sido frequentes Mas será que as cobranças são legais? Que direitos o consumidor tem? É o que você vai ver nesta reportagem Nas placas, os valores, o tempo de permanência E em alguns casos as taxas de perda de cartão de estacionamento Cobranças que aborrecem os usuários do serviço Mas que não são proibidas por lei Não existe uma lei dizendo Ei, você não pode cobrar a hora cheia após a primeira hora Não tem nada na lei Então ilegal, ou seja, contra a lei, não é Tá bom, mas vamos estudar isso com calma Sob a ótica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor A pessoa chega num prédio Por exemplo, no prédio onde eu tenho o escritório A primeira hora, oito reais Se você passar uma hora e um segundo Você vai pagar os mesmos oito reais Em outras palavras, o que o Wilton está dizendo? Que não tem fração No nosso prédio comercial Aqui no nosso prédio comercial não tem fração É hora cheia Então quem passar três horas paga vinte e quatro reais Quem passar quatro horas paga trinta e dois reais Tem alguma coisa na lei impedindo? Não tem É ilegal? Não é Mas é justo? Não é Que é pela ótica do repito do Código de Defesa do Consumidor O fornecedor fere a boa fé e o equilíbrio contratual entre nós, usuários do serviço de estacionamento e o fornecedor Foram criadas leis municipais e estaduais para proibir a cobrança abusiva nos estacionamentos Essas leis foram consideradas inconstitucionais Porque estacionamento é propriedade privada E só quem pode legislar sobre propriedade privada é a União Diante disso, pouco se pode fazer para driblar os altos valores cobrados nos estacionamentos O Código de Defesa do Consumidor é utilizado ou para amenizar ou para fazer um acordo ou para derrubar Porque são cláusulas abusivas ou práticas comerciais abusivas Por exemplo, cobrar a segunda hora cheia é uma prática comercial abusiva Não está na lei, repito, mas no Código de Defesa do Consumidor diz Você está colocando o consumidor na sua relação com ele em desvantagem Você quebrou, acabou de quebrar o equilíbrio Apesar das cobranças não terem previsão legal São consideradas abusivas e comprometem a relação consumidor e fornecedor do serviço Então existe uma súmula 130, procure aí na internet Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, STJ Que diz que o estacionamento é sim responsável pelo nosso patrimônio Enquanto estiver na guarda dele Então o estacionamento que diz que não se responsabiliza É uma atitude até selvagem, antipática Porque você dá de cara o leigo, dá de cara com um cartaz daquele Ei, a gente não se responsabiliza pelo teu carro nem o que estiver dentro dele A pessoa já entra derrotada, perde até a vontade de ir para o cinema Perde até o apetite de almoçar no shopping por conta disso Mas não tem não, levante a cabeça e se houver algum dano Filme, documente, acione, não tire o carro lá de dentro Não tire o carro lá de dentro e acione, pode acionar a delegacia do consumidor Outra questão é relacionada à taxa de permanência Nem todos os estacionamentos adotam essa prática E isso já gerou confusão Eu estou sabendo de uma situação num condomínio comercial Em que um taxista entrou no condomínio para desembarcar uma senhora cadeirante Ele passou no máximo cinco minutos para desembarcá-la Quando ele voltou, a cancela não abriu Ele botou lá o cartão Aí ele... Não, não, o senhor tem que pagar o valor Não, eu só vim desembarcar Não, o senhor tem que pagar Não existia o prazo de tolerância E não abriram a cancela para ele E ele criou confusão O pessoal do estacionamento, pasmem Chamou a polícia A polícia veio e disse Ei, você não pode fazer isso, libera a pessoa Libera Além de ser cárcere privado Manter a pessoa presa Ela ficou provida do seu direito de ir e vir Direito constitucional de locomoção Não pode, porque tem que ter um prazo de tolerância Há também a cobrança de uma taxa Para quem perde o cartão de estacionamento Essa cobrança fere o direito do consumidor A cobrança é legal Ou seja, tem amparo na lei Não tem amparo na lei Não tem amparo na lei Mas também não tem lei dizendo que não pode Tá bom? E lá vamos nós correr para o Código de Defesa do Consumidor Este aviso lá Perda do cartão, 30 reais Tem lugar que é 30 reais se você perder o cartão 15 reais varia de valor Se você perder o cartão, 30 reais Qual é a ideia? É que eu, Wilton, de repente eu estou saindo de um carro que não é meu Então eu não tenho o cartão Ou digo que perdi, enfim, alguma coisa Mas é prática abusiva Quando a pessoa não deixa sair E é cláusula abusiva quando está lá o aviso Como tem aqui neste prédio Que se perder, taxa é perda de cartão 30 reais E não pode nem ser taxa Taxa é serviço público Taxa é serviço público Taxa de água Taxa de energia elétrica Não pode, não pode Não pode cobrar É a cobrança abusiva Desde o início do ano O uso do novo acordo ortográfico instituído em 2009 Passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa É importante ficar atento para as novas regras Em uso desde 2009 O novo acordo ortográfico passa a ser exigido em 2016 Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas Por meio de um acordo assinado em 1990 Com outros estados membros da comunidade de países de língua portuguesa O acordo ortográfico foi feito para facilitar principalmente a transmissão de conhecimentos A publicação de livros, principalmente circulação de livros, revistas, material impresso e da mídia Mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa Como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola E com isso pode, o mesmo autor, por exemplo, que publique aqui no Brasil Nós temos vários autores lidos no exterior Eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho Já que há uma unificação na maneira de se escrever Na ortografia das palavras em língua portuguesa Então é principalmente para isso Não só esse acordo como os anteriores De acordo com o Ministério da Educação O acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil E 1,3% em Portugal Para os brasileiros, algumas mudanças aconteceram no IFEM e TREMA Alguns assentos foram eliminados O TREMA também foi eliminado em algumas palavras Apesar de que algumas pessoas acham que o TREMA ajudava a pronunciar Quando você olhava o TREMA ali, você pronunciava melhor as palavras Mas para outros facilitou nesse sentido A questão do IFEM também, mas o IFEM tem um porém Que ainda causa um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa Em alunos, em profissionais, nas pessoas em geral Quando vão escrever a questão da escrita Porque essa questão de acento é algo puramente O IFEM também é algo puramente da grafia Outras mudanças simples também ocorreram A questão de palavras como ideia europeia Que não tem mais o acento Quando tem esse de tongo aberto Sendo uma paroxítona Mas tem que observar que herói continua com o acento O que a gente observa até quando corrige provas Aqui da própria universidade, processo seletivo É que os alunos praticamente aboliram o acento de vez E não é bem assim Palavras proparoxítonas levam acento Como a palavra linguística Saiu o trema do U de linguística Mas o acento continua Palavras como família Você encontra sem acento A própria internet, às vezes As redes sociais ajudam nisso A não colocar o acento Mas tem um acento família Os brasileiros tiveram seis anos Para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico E desde o dia 1º de janeiro de 2016 Essas regras passam a ser exigidas Em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente Onde é necessário a língua No sentido da gramática normativa principalmente Ou seja, Enem, concursos públicos Na documentação oficial Quando trabalhamos com documentos oficiais Em artigos, em publicações científicas Na questão da publicação de livros também Para você divulgar o seu trabalho Em outros países que falam a língua portuguesa Quer dizer, isso vai ser obrigatório Quando há a exigência da gramática normativa Ser observada na hora da escrita Para ajudar no rápido entendimento E também consultar a grafia de algumas palavras As pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico Da língua portuguesa Disponível no site da Academia Brasileira de Letras Através do site www.academia.org.br Outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais Então há necessidade de dar consulta no dicionário E prestar atenção que o acento gráfico não acabou Ele foi abolido em alguns casos, como eu falei Do voo, quando tem a vogal geminada A vogal repetida como voo Enjoo, agora não tem mais aquele circunflexo E como leem também Eles leem Esse leem não tem mais o acento circunflexo O próprio para Do verbo parar não tem mais o acento Para diferenciar da preposição para Que às vezes eu acho que isso causa confusão Na própria leitura Os dois sem acento Agora antes pelo menos a gente fazia a diferença Do verbo parar, para Para a preposição para Agora não tem mais o acento Mas em compensação o pode e o pode Continua com o acento diferencial Então tem casos realmente que pode causar dificuldades Mas o acordo ele vem mais para unificar Mas sempre tem que se prestar atenção Nas regras da gramática, normativa Quando é exigida essa regra Para a escrita E também usar o dicionário sim Professores de português, jornalistas Todos que precisam usar da língua Para a sua profissão, para escrever Então a melhor coisa é consultar em caso de dúvidas O dicionário ou um guia prático sobre o acordo Mais de 20 bairros localizados na região metropolitana de Belém Ficarão sem água neste domingo A suspensão ocorrerá devido a uma interrupção No fornecimento de energia elétrica No parque estadual do Utinga Para execução de obras O complexo do Bolônia Que funciona no parque Abastece parte da região Os bairros que terão fornecimento interrompido São Arsenal, Cidade Velha, Comércio, Campina, Batista Campos Nazaré, O Marizal, Reduto, Guamá, Marco, Souza, Curioltinga, São Braz, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, Condor, Cremação, Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marambaia, Valdecãs, Atalaia, Guanabara, Jaderlândia, Conjuntos Cidade Nova e Guajará O Brasil possui em sua biodiversidade Uma variedade de animais silvestres O clima seco e o cuidado ilegal São responsáveis por inúmeros acidentes Com esses animais O Ambulatório da Universidade Federal Rural Da Amazônia Atende mais de 40 animais Com inúmeros traumas Por conta do clima seco E as queimadas Muitos animais silvestres estão sofrendo consequências O que gera bastante preocupação do Ambulatório de Animais Silvestres da UFRA O ano todo a gente recebe muitos casos de traumas De problemas de abandono E esse ano está sendo atípico Em função dessas queimadas O tempo muito seco E queimadas talvez provocadas Que tem afugentado os animais E muitos sofrem atropelamento Nas estradas próximas às áreas de queimada Ou então somente as preguiças vão em fuga Pela parte aérea E acabam chegando nos fios de alta tensão Então realmente isso é uma preocupação diferente Que a gente está enfrentando agora Essa demanda Porém não é só o clima que ocasiona acidentes nos animais Com certeza a população que pega esses animais Quando são filhotes Criam cativeiro Depois eles começam a dar trabalho Adoecem Abandonam As denúncias que são levadas ao Batalhão de Polícia Ambiental E acabam chegando até nós Mas a maioria é de animais que são abandonados Ou esses que são encontrados aleatoriamente Nas áreas periurbanas De acordo com os médicos veterinários Os resgates são feitos de formas variadas Existem vários casos Alguns casos O Batalhão de Polícia Ambiental Eles capturam Através de denúncias Ou quando eles mesmos encontram As pessoas entregam lá no Batalhão Eles trazem para a gente E a gente examina Dependendo do caso do animal O animal vai embora Ou fica internado E também tem os casos da população Que também acha os animais Às vezes animal atropelado Ou às vezes está sendo maltratado em algum lugar A pessoa Ah, eu peguei E traz para a gente E também tem os clientes proprietários Mesmo, normal Que às vezes são os animais Geralmente são os animais exóticos Que são porquinhos da índia Os coelhos Aí nós já temos as três formas Só que as únicas formas Que a gente faz internamento São em casos graves E geralmente também são de animais Que não tem proprietário No caso do BPA E que a população entrega Após o resgate O animal passa por atendimentos E tratamentos específicos A gente faz primeiro Uma avaliação inicial Dependendo do caso Se for uma emergência A gente já vai atuar Da forma que seja necessária Fazendo raio-x Ou fazendo ultrassom Os exames necessários Para a gente avaliar O quadro do animal E a partir daí A gente decide Se vai ficar internado ou não E se o tratamento Vai ser intensivo ou não Se for uma coisa mais leve A gente medica Vai embora Aí se for um caso muito grave Fica internamento Para observação E para medicação também Pelos médicos aqui Para ser observado melhor De outubro a dezembro de 2015 O Hospital Veterinário da Ufra Realizou 40 atendimentos Em animais silvestres Esse número é a média Registrada nos últimos anos Porém A gente vê que os casos São diferenciados São mais atípicos A gente recebe muito Fraturas É muito comum fraturas em aves Às vezes animais Com problemas nutricionais É muito comum E foi uma grande média Que a gente recebeu no ano passado E a gente já viu que esse ano Mudou um pouco Esses casos A gente recebeu casos De queimado De animal queimado Animal atropelado Então foi Uma diferença São os casos Não é bem no número A população também pode Ajudar o trabalho Dos veterinários A gente fala Eu cito dois pontos Primeiro Não capturando animais De vida livre Existe Uma legislação brasileira Que permite a criação A partir da compra De criadores legalizados Animais que estão liberados Para isso Então é a primeira questão A conscientização ambiental E a outra De forma direta Aqui com a gente O ambulatório A gente precisa De doação de alimento De medicamento De jornal Para poder receber melhor Esses animais E aumentar a quantidade De animais atendidos Para que a vida silvestre Seja preservada É preciso que todos Abracem a causa Às vezes a população Encontra um animal E traz para a gente atender Isso é bom Porque a gente sabe Que se deixar ali Um animal vai morrer Então é bom Que a população observe E traga Porque o quanto mais rápido A gente entrar com o tratamento Mais rápido aquele animal Vai ter chances De voltar para a natureza E de se recuperar Então nisso A população ajuda bastante Através de denúncias Também ao batalhão No caso de algum maus tratos Algum animal Então nisso É muito bom A população estar atuando Também para ajudar a gente Cerca de 100 estudantes De uma escola pública De Marituba Na região metropolitana De Belém Interditaram um trecho Da rodovia BR-316 Na manhã de hoje De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Os alunos Da escola estadual Fernando Ferrari Ocuparam a pista No quilômetro 11 No sentido Marituba-Belém Segundo a PRF O grupo pede mais Segurança e policiamento As autoridades Por conta de assaltos Na área Um congestionamento De 7 quilômetros Se formou ao longo da BR No dia 21 de março É o Dia Internacional Da Pessoa com Síndrome de Down Para marcar a data A Universidade Federal Rural da Amazônia Por meio do núcleo Acessar Realiza a segunda edição Da exposição fotográfica Contando histórias Que mostra um pouco Do dia a dia De pessoas com síndrome De Down Um pequeno judoca E uma família Apaixonada por futebol São algumas das fotos Que fazem parte Da exposição Contando histórias Que já está Em sua segunda edição E através de fotografias Representa o dia a dia E a realidade De pessoas com síndrome De Down A exposição Contempla 22 fotos Dos mais diversos Profissionais E o principal objetivo Dela é mostrar Que a pessoa Que tem síndrome de Down Pode ter uma vida Autônoma Independente E feliz A ideia surgiu Porque a gente percebe Que existe muito preconceito E muita discriminação Com as pessoas com deficiência Principalmente na escola No trabalho Então o projeto surgiu A partir daí De desmistificar Esse olhar Que a sociedade Tem Para com essas pessoas Mostrar que essas pessoas São capazes De terem autonomia De terem independência De realizarem seus sonhos E de exercer Sua cidadania plenamente O núcleo Acessar Da Universidade Federal Rural da Amazônia Fez algumas pesquisas E escolheu algumas famílias Para participar Da sessão de fotos O processo de produção Nós fomos pesquisar Pesquisar histórias De pessoas Que quebraram paradigmas Em relação A síndrome de Down Por exemplo A pessoa com síndrome de Down Tem dificuldade Tem tônus muscular Baixo Então tem dificuldade De falar Um exemplo Então nós fomos Pesquisar pessoas Assim que se expressam Muito bem Né E o que foi Que a família fez Para que essas pessoas Conseguissem É Falar bem Quem teve o privilégio De participar da exposição Como personagem Se sente satisfeito Eu fico feliz Para ficar mais famosa Gostei muito Eu fiz Eu fiz É a minha alma Eu toque o meu Fazer 30 dias Eu faço Eu faço Fono Que óbvio Pesatório Natação Tata minha Isso é o que eu faço Essas fotos Que nós Que fez Que O que foi bacana O que eu gosto de foto Sempre O apoio dos familiares É um trabalho É um trabalho muito legal Muito legal mesmo Está de parabéns A organização O projeto Que fez Esse trabalho Para eles Porque isso está Enriquecendo cada vez mais O eco deles Que isso é muito importante Para eles Para os responsáveis Pela exposição Contando histórias É importante Que as pessoas Possam se inspirar E ver a alegria De quem tem síndrome de Down Dizem né Que uma imagem Vale mais que mil palavras Então você Expor a vida Dessas pessoas Uma vida feliz Uma vida de sucesso Uma vida Que mostra Que essas pessoas São autônomas Que essas pessoas Estão caminhando No caso das crianças Estão caminhando Para ter uma vida Independente Uma vida autônoma Que são a base Da inclusão Isso é super importante Para desmistificar O olhar Que a sociedade tem A exposição Contando histórias Segue até o dia 12 de abril E acontece em um shopping Localizado na Avenida Independência Com a Rodovia dos Trabalhadores E você pode participar Aqui da produção Do Nazaré Notícias Você pode enviar Sugestões de reportagens Ou de temas Para as nossas entrevistas Você pode enviar Mensagens pelo WhatsApp O número é 98802-3444 Você envia a sua sugestão E participa da produção Aqui do nosso jornal Todos os dias Participe E você acompanha ainda Nesta edição A programação em homenagem A São José E o nosso bate-papo musical Com os músicos Renato Torres E Carol Magno Voltamos com Nazaré Notícias E agora falando Sobre um projeto Da Caritas Arquidiocesana Na região das Ilhas De Belém A Caritas Arquidiocesana De Belém Parceria com instituições Como o Banco da Amazônia E o Tribunal de Justiça Do Estado do Pará Realizou a cerimônia De conclusão Da instalação Do projeto sanitário Ecológico seco O evento aconteceu Na ilha de Paquetá Na manhã de ontem O sol já começava a esquentar Quando eles desceram Outra pista de Quaraci Distrito de Belém Para a tão esperada viagem Uma parcela pequena Diante de tantos Que contribuem Com o projeto Sanitário Ecológico Seco Da Caritas Arquidiocesana De Belém O projeto já beneficiou Mais de 1.080 pessoas Com a instalação De 216 unidades De sanitários ecológicos Em cinco ilhas Do arquipélago de Cotijuba Uma delas É a ilha de Paquetá O nosso destino Nessa manhã A ilha conta hoje Com 23 sanitários ecológicos Que atendem 110 pessoas É a primeira Que tem todas as famílias Atendidas pelo projeto Um momento de alegria E emoção Para o presidente Da Caritas Arquidiocesana Diácono Miguel Jorge Porque neles também Está a presença De Jesus que sofre Em primeiro lugar Por isso E eu também Porque sou amazônida Eu sou do interior do estado Eu sei o que é Morar em cima de água Eu sei eu não ter Um lugar para Fazer necessidades Eu sei Porque eu vim do interior Eu sou de Óbidos Sou lá do Baixo Amazônia Então esse carinho Pelas ilhas Com ribeirinhos Também é como uma forma De fixá-lo aqui também Porque se eles não tem Saneamento aqui Eles não vão ter saúde Não vão ter Um local digno Então Ao trazer esse projeto Do sanitário ecológico seco Para cá Nós temos Além do sanitário O sanitário é apenas O objeto concreto Que está aí O marco Porque na realidade Nós trabalhamos A consciência ambiental A evangelização O cuidado pela saúde Pelo meio ambiente Dando ênfase agora No agir da campanha Da fraternidade Que é O cuidar da casa comum Nossa responsabilidade A Caritas Vem fazendo isso Com muito carinho Com nossos irmãos ribeirinhos O projeto é realizado Com tanto carinho Que a previsão De que se expanda Para outros municípios E já existem pesquisas Para facilitar o transporte E a produção Do material utilizado Nós estamos buscando As alternativas Porque Para chegarmos Num local Como esse aqui Nós precisamos Que tenha maré alta Um kit de concreto Como esse Que nós estamos usando Agora Pesa aproximadamente 390 quilos Nós estamos fazendo Parcerias com empresas Que trabalham Com outros produtos Com fibra de vidro Com alguma coisa assim Para reduzir Já estão Formando Já estão criando As formas Para um Protótipo Disse daí Que nós pretendemos Já no próximo Projeto Já colocar Aqui na comunidade Jamassi Na ilha de Paquetá O projeto foi aceito Com grande expectativa E já mudou A vida Dessas famílias Olha A gente Ficou em expectativa Que ninguém não sabia Como Mas a gente ficou Interessado Aí quando chegou O projeto Que a gente foi beneficiado A gente viu Que é muito bom As propostas São agora De expansão E de elaboração De novos projetos Todos abraçados Agora pelo Tribunal de Justiça Do Estado Através do Juizado Estadual Criminal Do Meio Ambiente E principalmente Pelo Banco da Amazônia Esse projeto Da Caritas Merece todo O nosso apoio E o Banco da Amazônia Já vem apoiando Esse projeto Desde 2009 Ao todo Já são mais de 350 mil Investidos nesse projeto E a gente espera Também expandir Esse projeto Não só para outras ilhas Daqui Da área metropolitana De Belém Mas também Que chegue em outros estados Como o diácono Miguel Pôde falar Ele está buscando parceria Com outras Caritas Para que a gente possa Chegar com esse projeto Em outros estados Da Amazônia Legal E isso é muito importante Para o Banco da Amazônia São alianças importantes Que beneficiam a todos Começa nos ribeirinhos Mas se expande Realizado pela Caritas Arquidiocesana Aqui da nossa Arquidiocese E é nesse sentido Que eu gostaria mesmo De agradecer Aqui em nome do Dom Alberto Taveira Corrêa Que tem toda a responsabilidade Como arcebispo Dessa Arquidiocese E eu como auxiliar Agradecer a Caritas Pelo trabalho Pelos inúmeros trabalhos Que vem desenvolvendo Há muito tempo Aqui nessa área metropolitana Envolvendo sobretudo As ilhas adjacentes Como eu tenho também Essa função Da pastoral das ilhas Eu me sinto também Muito envolvido Cada vez mais comprometido Com esse trabalho Que vem sendo desenvolvido O amor é o mais importante O que move tudo isso Algo que parece simples Mas que muda realidades Como diria o Diácono Miguel Em um momento de grande emoção Isso tudo é para o bem do irmão Da casa comum É a compreensão da mensagem Presente no rosto de Jesus Que sofre Que pede A Universidade Federal do Pará Anunciou a aprovação do edital Do processo seletivo especial Destinado ao curso de medicina Do campus de Altamira No sudoeste do estado O vestibular especial Vai oferecer 60 vagas E será dividido em 3 fases Com provas previstas Para os dias 5 de junho 3 e 31 de julho deste ano As inscrições ainda não foram iniciadas E serão realizadas exclusivamente Pelo site www.seps.ufpa.br O bônus de 10% E o sistema de cotas Permanecem os mesmos Do primeiro processo seletivo 2016 da UFPA Você acompanha agora A previsão do tempo Para este final de semana Na Amazônia Em Belém Capital paraense A previsão é de sol E tempo encoberto Com pancadas de chuva Em áreas isoladas A temperatura mínima Fica em 24 graus E a máxima Chega a 33 Em Macapá No estado do Amapá A previsão é de tempo fechado Durante o final de semana Com pancadas de chuva A temperatura mínima Será de 3 graus E a máxima 33 E em Giparaná Região central Do estado de Rondônia A previsão é de tempo encoberto Com possibilidade de chuva fraca Durante o final de semana A mínima será de 25 graus E a máxima De 36 Música 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 Neste sábado A igreja comemora O dia de São José O santo que ao lado de Maria Aceitou a missão De cuidar de Jesus Na igreja de Belém Acontecem programações De devoção Em várias paróquias Dedicadas ao santo Uma delas É a paróquia São José No bairro do Marizal A repórter Carolina Guimarães Tem os detalhes Da festividade A paróquia de São José No bairro Marizal Está em festa A festividade que começou No dia 10 Segue até amanhã Dia 19 Para falar sobre essa festividade Também sobre São José Só que ao meu lado Padre Glauco Feitosa Ele que é paróquio aqui Muito obrigada Padre Glauco Por conversar conosco É uma festividade Um pouco longa São nove dias Dez dias de festa Mas também É uma festividade Que vale a pena E reúne muita gente Sim A festa de São José Ela que vem Desde o dia 10 Ela antecipa O dia Do nosso patrono Vejam porque Estamos próximos Da festa da Páscoa Esse ano Bem coladinha A semana santa Então as pessoas Elas se preparam Bem antes De chegar Esse momento Do dia 10 De março Para começar A nossa festividade O nosso novenário Já fazem peregrinação Desde janeiro E finda No início De março Quando as pessoas Se reúnem Para poder celebrar Toda essa evangelização Que foi feita Preliminarmente E que vem Ser coroada Cada dia Com o sacerdote A celebrar E hoje Dia 18 Já teremos A nossa grande Processão luminosa À noite Pois no dia 19 Amanhã Não teremos A possibilidade De à noite De fazer Mais a festa De São José Porque iniciamos A semana santa Agora a festividade Iniciou no dia 10 Mas antes disso Já aconteceram As peregrinações Como mesmo o senhor Falou E existe uma grande Participação das pessoas Porque a paróquia Compreende dois bairros Existe uma grande Participação das pessoas Nesse momento Sim Todas as pessoas Elas gostam Desse momento De estarmos reunidos Aqui na igreja De São José Desde quando Era comunidade Da paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Era tradicional Na festa de São José Aqui Quando era chamado O Centro Social São José Hoje como paróquia Ganhou uma Dimensão bem maior Esta festividade Então as pessoas Têm um grande apreço A esse momento De estar reunidas Aqui em nossa Igreja Matriz E poder participar Seja da programação Religiosa Que da programação Cultural Agora São José Tem muitos devotos São muitas As paróquias As comunidades Que homenageiam O Santo Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre a importância De São José Sobretudo neste ano Como temos Um tema Bem ligado Ao nosso Congresso Eucarístico Nacional De Belém E ao ano Da misericórdia Que temos Por tema São José Submisso A misericórdia Do Pai Revela-nos O valor De ser família Ter esse patrono Da igreja Mas ele Que tem Por obrigação Ou ainda Por graça Melhor dizendo De cuidar Do filho de Deus Dar-nos A felicidade De podermos Compreender Quanto é importante A família humana É porque Dentro da casa Nós Temos a possibilidade De agir De vivenciar De uma forma Muito especial Esse valor Da misericórdia O perdão O acolhimento A atenção Ao nosso irmão É lá que nós Aprendemos A transmitir Ao mundo Aquilo que nós Recebemos de Deus E podemos Exercer Com mais Tato Mais Possibilidade De aprendizagem De crescimento De amadurecimento Ok padre Muito obrigada Por suas informações A família Que é a base De tudo Então se você Quiser acompanhar A programação Pode vir aqui A paróquia E amanhã É dia de São José Então feliz dia de São José Às famílias Aos pais Caroline Guimarães Para a rede Nazaré de televisão E agora uma dica Para o final de semana O espetáculo A Princesa Travessa Da Companhia de Teatro E Performances E Espetáculos Faz parte Da programação De 145 anos Da Biblioteca Pública Arthur Viana E será apresentado Em sessão gratuita Neste domingo Às 18 horas No Teatro Valdemar Henrique Voltado principalmente Para o público infantil O espetáculo É uma releitura Do clássico Conto da Cinderela Com linguagem atual E figurino rico Em cores e acessórios A peça leva ao palco Sete personagens A entrada é gratuita E você acompanha agora Outras dicas Para este final de semana Na nossa Agenda Cultural Acontece neste domingo Na Praça do Horto Municipal Uma programação especial De Páscoa para crianças O evento vai contar Com brincadeiras infantis Pintura facial Teatro de fantoches E distribuição de brindes A atividade começa ao meio-dia E a entrada é franca Neste domingo O Museu Emílio Guilde Promove a tradicional Festa da Árvore Em homenagem A pupunheira A festa vai acontecer Com encenação teatral Vendas de comidas Derivadas da pupunha E palestras falando Sobre os cuidados Que devemos tomar Contra o mosquito Aedes aegypti O evento começa Às 10 da manhã Com a entrada franca Para crianças e idosos E para valorizar o patrimônio histórico E provocar reflexões Sobre a cidade O Sesc Em parceria com a Pará 2000 Promove a exposição Janelas de Rua Atravessa Leão 13 Que esteve aberta Ao público Durante os meses De janeiro a fevereiro No Centro Cultural Sesc Boulevard E agora Tem sua temporada No Armazém 2 Da Estação das Docas Em Belém A exposição Fica aberta De 10 da manhã Às 11 horas da noite A entrada é franca Neste sábado Belém recebe Um ato poético Com a presença De artistas Dos mais variados Segmentos Além do lançamento Do livro Feminino A Queima Roupa O casal De músicos Renato Torres E Carol Magno Lançam um projeto De música E poesia Eles são Nossos convidados No bate-papo musical De hoje O nosso bate-papo Musical De hoje Traz a presença De um casal Que resolveu se unir Para mostrar o talento De ambos na música A gente conversa agora Com o Renato Torres E com a Carol Magno Vou começar primeiro Com o Renato Renato, são 26 anos De carreira Como é que começou Esse teu interesse Pelo mundo musical? Então, começou Ainda muito criança Da família Influência dos meus irmãos Que tocam Tenho dois irmãos Que tocam violão E a própria convivência Cotidiana Com música em casa Com os discos E rádio Que a minha irmã Botava para tocar O dia inteiro E daí foi muito natural Começar a me interessar Por instrumentos musicais E depois na adolescência Com 17 anos Começar a tocar violão Nessa altura Já tinha uma banda Na escola E já estava escrevendo Desde os 13 anos Então, isso só fez Crescer com o tempo A lavagem dos pés É na poeira levantada E o chão é palco Pros guias que bailam Na madrugada Pros guias que bailam Na madrugada Agora o Renato Ele tem uma parceria Com a Carol Como é que surgiu Essa parceria aí, Renato? Então, essa parceria Ela surgiu Do nosso relacionamento A gente é amigo Já há uns bons anos E se conheceu Na escola de teatro Se conheceu através Do meio do teatro Mas já há pouco mais De três anos A gente começou a namorar E essa proximidade A intimidade Trouxe pra gente A possibilidade De criar juntos Como ela Também tem uma personalidade Criativa Muito acentuada E isso se juntou Com a minha Então a gente começou Rapidamente A fazer muitas canções Poesias também É tanta coisa Que não cabe no peito É tanta coisa Que não cabe no peito Gente, eu tô chegando De todo jeito Gente, eu tô chegando De todo jeito Agora, Carol O Renato te fez Essa proposta E aí, com certeza Tu aceitaste Aceitei Na verdade Foi de mansinho Não foi uma coisa Uma proposta Mas a gente foi começando Ele letrou Ele musicou Uma letra minha Um poema meu E aí foi Depois outro Depois outro E aí eu disse Bom, vamos ver Se eu consigo também E aí a gente foi Compondo, compondo E acabou que a gente Resolveu dividir tudo Em vários projetos E a gente segue compondo Agora tu lançaste Um livro Que fala sobre A alma feminina Por que a escolha Desse tema? Esse livro Esse Feminina Queima Roupa É o nome De um poema Que tá no livro E ele surgiu Da necessidade Da gente Falar das nossas coisas De colocar As nossas questões Nesse tempo Que a gente vive De opressão Em relação Às mulheres À violência Então Da gente se colocar Colocar as nossas questões A nossa sexualidade Nosso erotismo Espiritualidade Todas as questões Relativas À mulher Então esse livro Ele é um brado Ele é uma vontade De falar Então esse feminino Ele traz o feminino Das mulheres Mas traz o meu feminino Também E os próximos planos De vocês É dar continuidade Nessa parceria Nessas produções Que vocês fazem juntos Exatamente A gente tem Três grandes projetos E tem outros surgindo Mas a nossa ideia É dar continuidade É levar o espetáculo Para outros lugares Levar o canto de encantaria O brinquedo de contar Para outros lugares Para que eles Caminhem Toda vez que eu mergulho No mar Tudo em mim Já se derrama Jorra, vaza Casa da corrente Eza, rosa Corpo da serpente Líquida, temporal A cantar A cantar Então Renato A ideia é justamente essa Não parar Essa produção de vocês É sem dúvida A gente está Num patamar Agora muito interessante Eu estava falando agora Que eu canto Os poemas da Carol Na verdade A gente faz Esse caminho De ir de volta A Carol agora Já está compondo Ela compõe já As melodias dela Às vezes ela chega Com melodias e letras Já prontas Que eu só faço O arranjo Então A gente tem Muitas ideias Como ela falou A gente em breve Vai começar a fazer Atriz sonora juntos A gente já fez Atriz sonora de um filme De um amigo nosso De um curta-metragem Do Matheus Moura Vamos fazer agora Atriz sonora de um espetáculo De uma amiga nossa Da atriz Romana Mello Então tem muitos desdobramentos Para essa parceria Para essa colaboração Toda vez que eu Merculho no mar Tudo em mim Já se derrama Jorra, vaza Casa da corrente Reza, rosa Corpo da serpente Que dá temporal A cantar A cantar Tá certo, então Obrigada Renato Obrigada Carol Sorte no projeto de vocês Obrigada E se você gostou Desse bate-papo E das matérias exibidas Hoje aqui no Nazaré Notícias É só acessar a nossa página No Facebook Ou o portal Fundação Nazaré de Comunicação A todos um excelente Final de semana E até segunda-feira Obrigada